Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem convidado, por favor, se apresente, Rodrigo Basso. Olá pessoal, sou o Rodrigo Basso do podcast Covil de Livros. A gente está aqui hoje para trazer um pouquinho de desafio para o Paulo, que é a escolha, pelo menos, dos poemas. Dessa vez eu acho que vai ser um desafio para ele. Mas você já está adiantando. Fala o nome do livro. Puxa, verdade. Vai tratar hoje dos livros de poesia completas de Álvaro de Campos, que eram dos heterônimos do Fernando Pessoa. Bom, eu peguei aqui uma versão de poemas de Álvaro de Campos. Aqui não estão, nessa versão que eu peguei, não está todos os poemas, mas ele fez uma seleção bem grande e ainda botou de adendo os textos em prosa do Álvaro de Campos, que foi organizado pelo Rafael Arraes. E ele tem também uma introdução que ele faz uma análise da obra do Álvaro de Campos dentro da obra do Fernando Pessoa interessante. E está de graça para baixar na Amazon. Então vai estar o link aí para vocês. Recomendo para vocês. Se não quiserem essa versão, o Fernando Pessoa está em domínio público, então o conteúdo desse podcast aí vocês podem baixar à vontade. Bom, vamos ouvir um poema para começar então, Rodrigo? Opa, vamos sim. Então vamos lá. Poema em linha reta Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes relis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão um príncipe, todos eles, príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se usou, se me falam. Quem é neste largo mundo, que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos. Ah! Estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra. Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil. Viu no sentido mesquinho e infame da vileza. Bom, senhor Baço, por que você escolheu trazer o Álvaro de Campos aqui para o nosso podcast? Olha, o principal motivo da escolha foi a poema em linha reta. Porque quando eu li ele inicialmente na faculdade, já que me chamou a atenção nele, foi a primeira linha do poema. Eu nunca imaginei ver em uma poesia clássica a palavra porrada, sabe, escrita. Um choque assim pra mim. Nunca conheci quem tivesse levado porrada na vida, né? Eu acho esse primeiro verso, assim, de uma força, assim, incrível, né? Não só pela audácia de colocar uma palavra tão coloquial no meio desse poema que ele estrutura, como realmente você chegar e fazer uma afirmação dessa, né, cara? Que eu nunca conheci quem tivesse levado porrada na vida. Quer dizer, você já até para e pensa. Você fala assim, pera, o que ele está querendo dizer com isso, né? É bem denso nesse sentido, sim. Ele tem essa ligação com a fala coloquial em bastante poemas. Na verdade, os primeiros poemas aqui, no caso nessa compilação aqui, ele tentou fazer uma coisa cronológica. Embora uma dificuldade disso é que o próprio Fernando Pessoa, às vezes, botava datas fictícias nos poemas. Afinal de contas, eram pessoas também fictícias que estavam escrevendo, né? É, a impressão que dá é que, sim, eram personagens e, conforme vinha o poema, ele falava, hum, esse poema se encaixa melhor nessa fase da vida do personagem. Então, é em tal ano que foi que ele escreveu isso. Parece que foi uma coisa assim. Então, mesmo que não sendo cronologicamente de verdade, é cronologicamente no amadurecimento do Álvaro de Campos, acredito eu. Sim, o Álvaro de Campos veio realmente com uma proposta, um dos mais modernos dos heterônimos do Fernando Pessoa. É ele que veio realmente fazer o rompimento, principalmente com a parte clássica, e aí traz, então, os poemas que você pode ver que é estranho até você ver, que eles não seguem o esquema de rima, né? Apesar dele ter um ritmo muito bom na hora de você fazer a leitura, mas ele já trabalha com versos brancos, trabalha com versos sem uma métrica definida, né? Então, ele foi o cara que já foi... O Álvaro de Campos foi o que o ousou de verdade, assim, dentro da poesia do Fernando Pessoa. É, uma curiosidade também aqui que o Rafael Arraes comentou, é que o Álvaro de Campos é o heterônimo que mais se aproxima da personalidade do próprio Fernando Pessoa. É, é dito muito que ele funciona como um alter ego mesmo do Fernando Pessoa. E talvez essa coloquialidade tenha a ver com isso, dele querer, talvez até como um tipo de análise, sei lá, dele jogar as expressões pessoais dele nesse heterônimo, né? E por isso, falar coloquialmente como se fosse um desabafo, né? É, e poxa vida, o poema em linha reta, ele realmente é um desabafo, é quase um grito, assim, de poxa, chega, né? Não acredito, vocês querem realmente me convencer, né? Que ele fala, né? Que tem só eu, mesquinho, submisse arrogante nesse mundo, sabe? Só existem semideuses aqui, né? Não existe ninguém, não existe ninguém normal, né? Não existe ninguém comum como eu. As pessoas não erram como eu erro. O poema realmente, assim, é um desabafo, assim, gigantesco. A gente fala assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não são tão perfeitos quanto vocês querem mostrar pros outros que vocês são. Eu acho que esse poema, ele tem, assim, uma força, assim, muito grande, porque ele vem com uma questão muito forte de uma ironia, né? De querer se colocar tão baixo e os outros tão alto, né? Justamente pra mostrar o quanto que é ridículo as pessoas que se acham tão superiores, né? Ele trabalha nesse esquema de ironia muito forte no poema, até que parece que a própria construção do poema não permite mais que ele mantenha isso, né? É falar assim, cara, não, não dá. É tão absurdo que eu tenho que gritar, né? E eu acho muito bom por causa que a grafia dos versos, talvez não dê pra pegar na hora de vocês só ouvirem eles, mas você vê que existe uma separação ali, né? Quando ele fala, ah, estou farto de semideuses, né? Quer dizer, vem até uma construção grande do texto e existe uma separação até de um espaço ali na grafia de falar... Porque eu falo assim, gente, para, né? Nem eu aguento mais tentar manter uma situação mesmo na ironia, né? De querer falar isso. Porque, gente, é muito absurdo, né? O que me vem disso, assim, lembrando história de vida, quando eu era jovem e mais, em tempo de colégio, de usar muito o humor autodepreciativo como uma forma de você se relacionar com o mundo, né? De você fazer pouco caso de você, criando um humor para que as pessoas gostem de você. E aí, de repente, tinha gente que queria se sentir superior a mim por causa do próprio humor autodepreciativo, como se elas levassem a sério e falassem, Ah, eu não, eu sou muito melhor que isso. Isso me irritava tanto, sabe? Então, eu senti uma relação com isso nesse texto aí, sabe? É muito fácil as pessoas se colocarem. Em que momento você vai se olhar e se sentir ridículo? E eu acho que isso é importante para o crescimento da pessoa também, aceitar o seu lado ridículo. Sim, eu acho que é maravilhoso o momento que ele faz a distinção, que ele fala que quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia, né? Quer dizer, cara, é tão forte isso, porque você falou isso, agora eu fiquei lembrando da história de que todo mundo se vangloria, às vezes, principalmente quando você é mais jovem, né? Das brigas que teve, Ah, eu bati em fulano no intervalo, não sei assim. Mas isso a gente canta os quatro ventos, né? Mas é aquele ato ali covarde, quando você, sei lá, você passou o pé em alguém menor do que você, sabe? Na fila do recreio, alguma coisa assim. Esses não, né? Esses a gente não conta para ninguém, né? A gente mantém para a gente e finge que a gente não faz esse tipo de coisa. Eu acho, assim, muito forte, assim, ele falar, né? Que as pessoas podem ter sido até traídas, né? Mas elas nunca foram ridículas, né? Falei assim, pelo amor de Deus, gente, não é possível. Qualquer ser humano vivente sobre a Terra não é tão perfeito quanto quer mostrar na selfie do Facebook, né, cara? É. Olha, eu identifico três momentos na poesia do Álvaro de Campos. Um, que tem muitos poemas. Os primeiros poemas, inclusive, que era o que eu ia comentar naquela outra hora, pegam muito forte nisso, que é a dualidade entre o sagrado e o mundano, entre o fantástico e o cotidiano, entre o palpável e o imaginado. Ele tem sempre essa disputa, assim, entre quando eu morrer existe um outro mundo ou não existe nada, o que existe além de mim, o que vai deixar de existir um dia de qualquer jeito, então, no final, nada mais importa. Ele tem sempre essa dualidade de lidar com o lado sagrado e o lado até científico dele. É, eu acho ainda que ele puxa mais ainda pro lado terreno, que a gente tem o outro heterônimo dele que faz a tríade dos heterônimos mais famosos, o Fernando Pessoa, né, que é o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis. O Alberto Caeiro, ele é o mais levado pro lado espiritual, né? Aí a gente vê que o Ricardo Reis, ele é levado mais pro lado clássico, mas, e aí parece que o Álvaro de Campos, ele é o pé no chão, né? Parece que ele é o que mais adapta esse... Adapta e absorve essas mudanças que está tendo, principalmente no território científico, que o século XX foi o mais prolixo, assim, nessa parte. E aí parece que ele é o que mais absorve. Ele vê que existe essa mudança, ele até acho que coloca muito nos poemas dele essa passagem, né, pra essa coisa mais científica. Então ele chega a citar a parte espiritual ou metafísica, alguma coisa assim, mas parece que ainda assim, quando ele coloca as duas de lado, eu sinto que ele prefere manter os dois pés no chão, né? Tô colhendo muito mais fácil esse novo mundo que tá vindo do que esse mundo antigo, né? Não é, inclusive você vê uma evolução cronológica que nos primeiros poemas ele tá mais espiritual e ele, inclusive, cita o Caieiros como mestre. E aí ele vai se afastando, assim. No começo ele fala, eu não devia me afastar. Então você vê que sim, ele tem o pé no chão, mas ao mesmo tempo ele tem a dúvida. Ele tem talvez a dúvida, que é uma dúvida moderna, que eu acho que a gente tem hoje em dia, assim, sabe? Abandonamos nossos deuses, mas não sabemos o que pôr no lugar. Tem determinado poema que ele fala que ele queria acreditar em alguma coisa, seja o que fosse, até a humanidade, mas seria fácil acreditar em alguma coisa, né? Cadê esse mundo científico sem fé? Como é que a gente fica? Como é que a gente se ergue só com os próprios pés? É um diálogo interessante. É uma angústia, eu acho que até muito atual. Esta velha angústia. Esta velha angústia. Esta angústia que trago há séculos em mim. Transbordou da vasilha. Em lágrimas, em grandes imaginações. Em sonhos, em estilos de pesadelos sem terror. Em grandes emoções súbitas, sem sentido nenhum. Transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida. Com este mal estar a fazer-me pregas na alma. Se ao menos endoidecesse deveras. Mas não. É este estar entre. Este quase. Este... Pode ser que... Isto. O internado num manicômio é ao menos alguém. Eu sou um internado num manicômio sem manicômio. Estou doido a frio. Estou lúcido e louco. Estou alheio a tudo e igual a todos. Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura. Porque não são sonhos. Estou assim. Pobre velha casa da minha infância perdida. Quem te diria que eu me desacolhesse tanto? Que é do teu menino? Está maluco? Que é de quem dormia sossegado sob o teu teto provinciano? Está maluco? Quem? De quem fui? Está maluco? Hoje é quem eu sou. Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer. Por exemplo. Por aquele manipanço que havia em casa. Lá nessa. Trazido de África. Era feíssimo. Era grotesco. Mas havia nele a divindade de tudo em que se crê. Se eu pudesse crer num manipanço qualquer Júpiter, Jeová, a humanidade. Qualquer severia. Pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo? Estala coração de vidro pintado. Sim, que puxa muito do Alberto Caeiro, que é considerado o mestre dos heterônimos. Ele que vem trazer principalmente as questões mais existenciais, mas ele sempre acaba puxando muito também pro lado espiritual, né? No sentido de tentar entender de onde a gente veio, pra onde a gente vai. Apesar de ser o mais sensorial deles, né? Ele fala que Deus está debaixo de qualquer pedra, né? Porque eu posso sentir ele em qualquer lugar. E aí eu vejo daí... Às vezes parece que o Álvaro de Campos está tentando encontrar Deus na máquina, às vezes, né? Puxa vida, está vindo esse... Todo esse maquinário, esse metal, porque nessa época principalmente estava começando a vir todos aqueles movimentos vanguardistas, né? O futurismo, né? Principalmente estava vindo, o que mudou muito toda a forma de arte que a gente teve no século XX. E aí parece que ele foi um pouco nessa onda, né? Só que ele está ainda com um pé lá atrás, né? E está tentando pular pra esse novo mundo, né? Então acho que essa dualidade fica presente nele por conta disso. É. E o segundo ponto que eu vejo do Álvaro de Campos é uma análise linguística mesmo, da própria poesia. Tanto em estilo, né? Em um outro poema ele até fala que não gosta de rimas, mas às vezes elas são necessárias, né? P. A. Hoje, que sinto nada à vontade e não sei o que dizer. Hoje, que tenho a inteligência sem saber o que querer, quero escrever o meu epitáfio, Álvaro de Campos Jás. Aqui, o resto é antologia grega atrás. E a que propósito vem este bocado de rimas? Nada. Um amigo meu, chamado, suponho, Simas, perguntou-me na rua o que é que estava a fazer. E escrevo estes versos assim, em vez de lhe não saber dizer. É raro eu rimar. E é raro alguém rimar com juízo. Mas às vezes, rimar é preciso. Meu coração faz pá como um saco de papel socado, com força, cheio de sopro, contra a parede do lado. E o transeunte, num sobressalto, volta-se de repente. E eu acabo este poema indeterminadamente. Apesar que ele faz muita repetição de muitos termos, principalmente do eu, e acaba... e do vil, e... Tem várias rimas internas que você vê, que acabam fazendo aliterações. Você acaba encontrando ressonâncias de palavras em outras, né? Mas aquela rima clássica que a gente vê mesmo, que é no final das palavras, você não acha. É, então. E além dele dialogar quanto à forma, ele discute também a validade da poesia em si, sabe? Se ao final de contas ela serve para alguma coisa ou não. O que se junta ao que seria essa terceira vertente que eu encontrei, que é o que você já falou, que é a vertente mais pé no chão realista. Onde ele faz também uma análise muito muito densa da brevidade do homem, brevidade da própria humanidade, sabe? De o quão efêmero a gente é e no final de tudo se há sentido. Onde eu acho que o tabacaria é um local onde ele une todas essas discussões, todas essas discussões, talvez não a estilística, mas essa discussão de espiritualidade com... Olha, eu ouso dizer, viu, Paulo, que até mesmo é estilística. Eu acho que é um grande ápice da poesia dele. Eu tenho uma identificação muito forte com o poema em linha reta porque ele conversa muito comigo. Agora, o tabacaria, eu acho uma das melhores coisas que o Álvaro de Campos escreveu. Tabacaria Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, do meu quarto, de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Daz para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr humanidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. Aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa, fui até ao campo com grandes propósitos. Mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual à outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa? E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, cem mil cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Não haverá, senão, extrume de tantas conquistas futuras. Não, não crê em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta mesma hora gênios para si mesmo sonhando, quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum cante escreveu. Mas sou e talvez serei sempre o da mansarda. Ainda que não more nela, serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não. Nem em nada. Derrama minha natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha se vier ou tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamos-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira, mas o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. mas eu penso e ao tirar o papel de prata que é de folhas de estanho deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos pórticos partindo para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou sem rol para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas que não existes e por isso consolas ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta ou princesa de trovadores gentilíssima e colorida ou marquesa do século XVIII decotada e longínqua ou cocote célebre do tempo dos nossos pais ou não sei que moderno não concebo bem o que tudo isso seja o que for que sejas se pode inspirar que inspire meu coração é um balde despejado como os que invocam espíritos invoco a mim mesmo e não encontro nada chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta vejo as lojas vejo os passeios vejo os carros que passam vejo os entes vivos vestidos que se cruzam vejo os cães que também existem e tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo e tudo isso é estrangeiro como tudo vivi estudei amei e até cri e hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu olho a cada um os andragios e as chagas e a mentira e penso talvez nunca vivesse nem estudasse nem amasse nem cresse porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso talvez tenhas existido apenas como um lagarto a que cortam o rabo e que é rabo para quem do lagarto remexidamente fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não fiz o dominó que vesti era errado conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me quando quis tirar a máscara estava pegada a cara quando atirei e me vi ao espelho já tinha envelhecido estava bêbado já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo e vou escrever esta história para provar que sou sublime essência musical dos meus versos inúteis quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre de fronte a tabacaria de de fronte calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta olhou com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo ele morrerá e eu morrerei ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos a certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas sempre uma coisa de fronte da outra sempre uma coisa tão inútil como a outra sempre o impossível tão estúpido como o real sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície sempre isso ou sempre outra coisa ou nenhuma coisa nem outra mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim semi-érgome enérgico convencido humano e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos sigo o fumo como uma rota própria e gozo no momento sensitivo e competente a liberação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto depois deito-me para trás conheço é o Esteves sem metafísica o dono da tabacaria chegou à porta como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me acenou-me a Deus gritei-lhe adeus ó Esteves e o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança e o dono da tabacaria sorriu tudo isso que você falou da questão da dualidade do questionamento que ele tem porque engraçado que quase todos os heterônimos dele são questionadores mas em graus diferentes e de maneiras diferentes mas o Álvaro de Campos parece que ele tem um questionamento muito mais humano e parece que fica muito mais perto de nós e eu acho que cara vem tudo isso no tabacaria eu acho que até a questão estilística de querer ousar na forma que está sendo escrito com versos de diferentes tamanhos utilizando um vocabulário muitas vezes que não é que não é próprio que a gente costuma ver em literatura mais clássica eu acho que tem várias inovações que ele coloca nesse poema é, por esse lado concordo com você e a discussão dele sobre o tempo nesse poema é fantástica quando ele fala que ele faz um crescendo do tipo um dia não vai haver mais tanto o homem que aqui escreve a poesia quanto o homem que escreve as ofertas na placa na frente da tabacaria em determinado momento não vai haver nem a rua onde a placa é depositada e nem a língua em que esse poema é escrito e em determinado momento nem a humanidade mais vai existir mas ainda assim em um outro mundo talvez seres parecidos com o que seja a gente vão estar lá preenchendo as suas placas de ofertas e também os seus poemas então é a discussão da efemeridade em si sim, acho que também muito por conta do momento a gente estava passando por diversos momentos de transformação da arte Fernando Pessoa ele viveu na época do modernismo que estava jogando fora muito das antigas tradições para dar lugar a algo novo então acho que essa questão da efemeridade da questão do passageiro poxa vida acho que a gente nunca viu tantos movimentos surgindo a gente estuda isso mesmo no ensino médio cubismo dadaísmo futurismo expressionismo impressionismo quer dizer vem todas essas vanguardas elas começam a aparecer e desaparecer no espaço de uma batida de coração quase e aí isso dá uma sensação realmente de que cara tudo está mudando eu não sei para onde é que vai quer dizer se tudo está mudando tanto quem tirar que o jeito que eu faço poesia quem tirar que a poesia que eu faço ela vai durar ela vai continuar do jeito que ela está ela vai se transformar em outra coisa e o momento legal porque a tabacaria ali era um ponto também de trânsito muito grande porque é o momento que as pessoas vão para comprar um cigarro fumar um cigarro ler um jornal trocamento de palavras e ir embora quer dizer o local também diz muito do que desse sentimento são cinco minutos guardados dentro de cada cigarro que segue depois em diante tanto que tem muito desses signos de cigarro de estar a gente fumando e estar a gente dando um trago e estar comprando alguma coisa e saindo dentro do poema você vê que o local já é propício para esse tema da efemeridade que ele quer tratar na tabacaria é muito interessante e dentro dessa coisa pé no chão também dele que a gente estava falando tem os desabafos como você disse o poema em linha reta é um desabafo ele é mas há outros também muito interessantes aqui o tabacaria começa com desabafo que deve ser um dos mais clássicos que a gente já viu em literatura eu não sou nada nunca serei nada e é um desabafo em dois aspectos eu acho que há tanto desabafo de não ser nada na sociedade quanto metafísico mesmo nossa muito e no final nessa coleção tem até um dos textos em prosa dele aqui que ele faz uma análise sobre a importância da metafísica e aí o Álvaro de Campos defende a ideia de que a metafísica em si não serve pra nada a não ser que ela seja discutida em poesia é pra isso que ela se presta ela tem que ser discutida em poesia e não como ciência como ciência ela é perda de tempo ela serve pra você locubrar como poesia pra você levantar questões artísticas da alma mas você tratá-la como ciência é um erro como é tão diferente ele conseguiu criar esses heterônimos porque o Alberto Caeiro ele é metafísico e só ele é a metafísica em pessoa e aí o outro fala que não serve pra nada é muito muito engraçado como ele conseguiu criar pessoas tão diferentes um outro aqui interessante então desse desabafo tem um curtinho aqui que é o tem escrito mais versos que verdades tenho escrito mais versos que verdade tenho escrito mais versos que verdade tenho escrito principalmente porque outros têm escrito se nunca tivesse havido poetas no mundo seria eu capaz de ser o primeiro nunca seria um indivíduo perfeitamente consentível teria casa própria e moral senhora Gertrudes limpou mal esse quarto tire-me essas ideias daqui ele faz uma análise aqui e no final ele termina do jeito muito engraçado dizendo que a senhora Gertrudes limpou mal esse quarto tire-me essas ideias daqui tá bacana num poeminha curta que ele faz justamente essa brincadeira muito com o mundano do tipo ah para de pensar besteira que a gente vive fazendo na nossa vida né e aí o poema que eu achei o mais diferente em toda obra que é a discussão sobre o amor vixi em poesia sempre o amor é sempre um tema complicado que é o todas as cartas de amor são ridículas todas as cartas de amor são ridículas todas as cartas de amor são ridículas não seriam cartas de amor se não fossem ridículas também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras ridículas as cartas de amor se há amor tem de ser ridículas mas afinal só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas quem me dera no tempo em que escrevia sem dar por isso cartas de amor ridículas a verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas todas as palavras esdrúxulas como os sentimentos esdrúxulos são naturalmente ridículas Ah, nossa isso é muito clássico é, muito clássico mas assim dentro da obra do Álvaro de Campos tem uma outra aqui que ele fala que ele devia ter casado com uma inglesa e tal e está dentro do tema do amor romântico mas o amor romântico de uma forma geral não é um tema técnico tão trabalhado pelo Álvaro de Campos com exceção talvez desse poema e alguns outros pequenos poemas mas aqui há uma observação novamente do organizador que ele acha que foi um desabafo que esse poema foi escrito pouco antes da morte do Fernando Pessoa então que foi um desabafo sobre a relação dele com a Ofélia Queiroz Ah, sim a quem ele diz que poemas de amor são ridículos ainda assim eu vejo muito a cara apesar do tema não ser muito comum para o Álvaro de Campos a gente vê que a forma o estilo é muito dele porque até essa questão que você falou da auto-zombaria que ele faz eu falo assim cara todas as cartas de amor são ridículas se elas não fossem ridículas não seriam cartas de amor né cara e aí na verdade no final das contas só é ridículo quem nunca escreveu uma carta de amor então ele faz até essa brincadeira mesmo de se auto-zoar ele fala assim é realmente eu acho ridículo mas eu escrevi uma também e tudo bem é que aquela coisa para você viver de verdade você precisa ter experiências mais intensas e quando você tem essas experiências você cai no ridículo mas mais ridículo do que isso é nunca ter vivido é ter se mantido numa postura segura de que eu sou acima disso e não ter vivenciado isso a gente conversou aqui antes de começar a gravação você citou o Oscar Wilde eu lembro de uma fala do retrato do Aaron Gray que o Lord Henry quando uma das condessas fala para ele ah gostaria tanto de ser jovem de novo ele fala assim é simples cometa de novo todos os mesmos erros a melhor forma de se sentir jovem é cometer erros verdade é muito bom porque realmente é nesse momento que você mais vive porque você mais se arrisca mais se joga e não tem como cara você não soar piegas ou ridículo quando você está fazendo uma declaração de amor por isso que esse tipo de coisa normalmente você faz só a dois mesmo porque você vai passar aquele constrangimento mas é é o constrangimento necessário né cara eu acho muito bom essa essa brincadeira que ele faz de se auto zombar aí eu olho apesar de você ter dito que parece até meio que deslocado da poesia dele porque ele não vem falar de amor em quase nenhum momento a forma como ele fala ainda eu olho e falo assim cara é tão Alberto Caeiro isso entendi tem o espírito do Alberto Caeiros mesmo tá certo bom estamos chegando aqui ao fim do podcast você tem alguma última coisa última mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal sobre a obra do Fernando Pessoa e mais especificamente sobre o Álvaro de Campos olha sobre o Fernando Pessoa sim eu acho que é um dos uns poetas que a gente consegue ele consegue se manter mais atual é muito engraçado a gente acabou de falar sobre um poema como o poema linha reta do do Álvaro de Campos e aí você vê o quanto a gente consegue dialogar hoje com por exemplo os posters que a gente vê nas redes sociais né então é engraçado como o alto que está escrito há quase 100 anos ainda dialoga com a gente hoje a poesia dele eu acho que ele é bem atemporal porque ela fala muito do ser humano essa própria questão do Álvaro de Campos que a gente está falando que às vezes consegue uma aproximação tanto dele porque ele é humano demasiado humano quase você fala assim cara ele é muito parece que ele é muito um ser realmente comum naquele sentido do ser humano médio que está na população e aí quando você vê a fala dele quando ele se envolve nesse tipo de situações e como ele reage como a gente está vendo que a gente falou desses poemas dele você vê que fala cara em algum ponto você vai acabar criando uma identificação com ele e acho que é isso que é o gostoso da poesia você vê um momento pelos olhos do outro e ao mesmo tempo conseguir se enxergar nesse olhar do outro eu acho que é muito bacana vamos atrás sim das poesias não só do Álvaro de Campos quanto dos outros heterônimos do Fernando Pessoa porque eu acho que vale muito a pena muito legal bom, tá certo bom, Rodrigo muito obrigado por ter vindo aqui participar do Caixa de Histórias vamos fazer uma coisa diferente agora primeiro eu vou falar pra vocês que estão ouvindo seguir o Caixa de Histórias no Facebook facebook.com barra Caixa de Histórias Podcast tem o nosso Twitter que é arroba caixa underline histórias tem também o nosso e-mail que é caixadehistorias arroba iradex ponto net e por favor continue pedindo deem pra gente cinco estrelinhas lá na iTunes que isso ajuda mais gente a conhecer o podcast e curtam a página do Facebook que assim eu tenho um perfil melhor do público que escuta o Caixa de Histórias e isso ajuda a buscar apoios pro podcast e agora falei primeiro do Caixa de Histórias porque como a gente está fazendo em todos os podcasts de outubro a gente está recomendando outros podcasts literários e botando um trechinho pra tocar desses podcasts pra pessoas se interessarem e irem escutar como você é um colega de podcast literário por favor se apresente assim apresente o Covil Geek pros ouvintes do Caixa de Histórias antes da gente botar aqui um trechinho pra eles ouvirem eu que agradeço também Paulo você ter feito o convite pra gente participar eu já tinha ouvido já algumas vezes o Caixa de Histórias eu gosto muito das leituras que você faz obrigado e acho que tem uma voz também muito boa realmente quase de radialista mesmo opa valeu e eu queria convidar vocês então a visitar o site do Covil Geek lá eu tenho o podcast Covil de Livros que a gente faz uma proposta de fazer uma análise com spoilers liberado sobre algum livro e eu acho que fica uma discussão bacana uma discussão livre que já é mais destinado pra quem já fez a leitura e quer discutir um pouco sobre o livro como um clube do livro seria? sim mais como um clube do livro a gente lá não é um local muito pra vocês conseguirem indicações é mais pra quando eu já li o livro já conheço ele agora quero pegar uma discussão sobre e tá sendo uma ideia bem bacana porque a gente tá conseguindo fazer umas discussões nos comentários das pessoas que escutaram já leram e participam também um pouco da discussão tá ficando bem bacana legal e qual que é o endereço? vocês encontram o Covil de Livros lá no site do Covil Geek é www.covilgeek.com.br tá certo então bom gente é isso e até a próxima fiquem agora com um trechinho do Covil de Livros tá certo? tá certo então pessoal tchau tchau então gente terminou lá no tormenta das espadas a galera decidiu o George Marge tava meio cansado falei vamos dar um reboot nessa bosta simplesmente matar todos os principais players nessa guerra dos tronos a gente viu lá que caiu uma caralhada de reis e de personagens principais e eu acho legal que daí pô esse pessoal todo saiu criou um certo vácuo ali de poder né que começaram daí vir pessoas pra tentar falar não pera lá se os reis caíram vamos a gente assumir porque tem vaga aí que tá sobrando né por exemplo um pessoal que eu achei que ficou bacana de aparecer que a gente tava vendo muito pouco foi o pessoal dos Greyjoys né a gente viu lá com a Asha os tios dela que fazia a assembleia lá né do deus afogado essa parada foi legal foi legal ter contato com a cultura deles com a relação deles com o deus afogado e tal mas eu não sei se é não sei se é porque isso é uma quebra muito grande de ritmo porque a gente sempre como a história é longa vários personagens mudança de dinâmica constante quando entrou nessa fase eu fiquei meio irritado porque você achou que tava ficou meio que uma barriga não não eu acho que nada acontece é é que assim não sei é um hábito da estrutura da narrativa né depois acontece essa grande coisa que acontece no terceiro livro a gente fica esperando alguma coisa mais resolutiva uma coisa que vai na direção de afunilar a história pra um fechamento no futuro ou engrossar a exploração dos personagens que já tão ali e começa a aparecer mais gente mais gente mais gente o que não é ruim só é um choque especialmente porque né bom acho que como a maioria das pessoas que teve contato com a série eu li acabei de alterar eu já comecei a ler o quarto né então nossa não tinha como né cara se eu não pegar pra ler o quarto você fala assim porra cara e agora né como é que ele vai continuar a história os principais todos morreram né sim